Numa curva aí, tem uns baita de uns cotovelo na rodovia Cesaro José de Castilho, ali pras bandas de Ibitinga. Volvona deitou e ficou pranchada. Motorista teve graves ferimentos, foi levado pra Santa Casa também, o que tava no banco do sapo. E o trabalho que deu pra resgatar esse sujeito, hein, Colim? Um aparato de resgate, né, Rodrigo? Porque fica preso nas ferragens e ali por si só já é uma dificuldade muito grande. Tanto que a cabine tem que ser cortada, enfim. E esse homem que dirigia essa carreta acabou sofrendo ferimentos de natureza grave. O chapa, que tava no banco do passageiro, esse sofreu ferimentos mais leves, mas ainda assim ali, Rodrigo. Dá uma olhada só no trabalho que tem que ser feito pelos bombeiros. A prancha é colocada primeiro, você vê que eles tiram o parabrisa, quebram totalmente o parabrisas. E aí, nesse momento, eles prestam socorro a esse homem. As imagens são de fato e elas mostram. É um resgate, Rodrigo, sempre bastante temático, porque esse homem, ele tá preso. E aí, primeiro, você tem que estabilizá-lo pra depois tentar ali removê-lo, não é? Tirar ali das ferragens que o prendem na cabine do caminhão. E aí, os bombeiros, com a excelência que tem, você tá vendo o exato momento em que esse homem... Olha, olha onde tava um dos bombeiros, Rodrigo. Tava dentro da cabine e, obviamente, que esse policial, ele tem aí, ó, mais um saindo agora. Dá uma olhada só a dificuldade que é o resgate. Eles estavam ali dentro e ali dentro eles já estabilizaram esse homem, enquanto alguns outros cortavam ali as ferragens. E aí, agora, é o atendimento contínuo. É o exato momento em que ele recebe ali os primeiros socorros, os primeiros atendimentos. E esse trabalho, Rodrigo, pode demorar o tempo que for até que esse homem reúna condições pra aí, sim, ser levado pro hospital. Ou seja, um resgate complicadíssimo. Dá uma olhada ali na quantidade de equipamentos, Rodrigo. Sobre aquela lona azul, todos os equipamentos, alicate hidráulico, motor, etc. Tudo aquilo que teve que ser utilizado pelos policiais do Corpo de Bombeiros. Quase 15 pra 5 da tarde, Rodrigo, na Cesário José de Castilho, ali a rodovia vai serpenteando. É possível que o motorista, não se sabe exatamente o que aconteceu, mas o fato é que com essa carga de limão, enfim, o caminhão, a carreta, carregada de limão, limões, né? E aí a carreta, enfim, não se sabe se a carga era excessiva. O fato concreto é que numa das curvas o motorista não conseguiu fazê-la direito. E aí o caminhão acabou tombando. Tudo isso, portanto, aconteceu ali na Cesário José de Castilho, bem ali na chegada aí, Bitinga. Esse homem, Rodrigo, a gente ainda não tem informações, não é? A respeito do estado de saúde dele. Mas, inicialmente, o motorista socorrido em estado grave. E o chapa, esse sim, teve ferimentos mais leves, Rodrigo.